Olá meninas, então hoje estou aqui para mostrar-vos as compras do mês de agosto, agosto, mês de outubro e eu vou começar pelas compras da Avon porque também são de três campanhas ou duas atrasadas, já não sei e é bastante coisa, por isso eu vou começar. Primeiro de tudo quero-vos dizer que a Avon reformulou grande parte da maquilhagem deles da linha regular e eu comprei várias coisas. Vou começar então por vos mostrar, pode ser, eu nem sei por onde é que ia começar, pode ser então os batons, eles lançaram 30 novos tons, a embalagem agora é assim, vem com o nome aqui, com a etiqueta da cor do batom e aqui com uma tampinha transparente. Ora, o primeiro que vos vou mostrar é o Silky Peach, que é um tom de pêssego, depois o Wine with Everything, que é uma cor que eu achei muito gira, o Rose Quartz, que é um lilás, ele aqui na bala parece meio estranho, mas ele fica gira na boca, o Country Rose, que é um tom assim, o Dream Fuchsia, o Tablet越os e o Mint, que é um tom de pêssego que eu achei muito quarta. O O Toasted Rose, o Fuchsia Fever, o Pote, alguns destes batons têm um nome igual a uns que já existiam na linha anterior, mas eles são ligeiramente diferentes. O Lava Love, que é vermelho, bem aberto, o Sparkling Nude, que é um nude com uns dedinhos, o Bronze Treasure, que este juntamente com outro tom que vos irei de mostrar foram os que eu menos gostei da coleção, o Blush Nude, o Twinkly Pink, o Carnation. Esta gama de batons tem batons muito bons para usar no dia-a-dia, cores muito boas para isso. O Red 2000, ou o Red 2000, como preferirem, que é um clássico da marca. Temos, em seguida, o Ripe Papaya, que é um tom laranja-sul, é giro. O Enduring Sable, que é o tal tom que eu não me apaixonei muito juntamente com o Bronze Treasure. O Golden Berry, que é muito cheiro também. O Tangerine Tangle, que é um laranja-vermelhado, ou um vermelho-laranjado. O Proper Pink, o Beyond Pink, que acho que também é uma cor muito gira. O Frosty's Mouth, que é outra cor que eu acho lindíssima. O Scarlet Siren, que é um vermelho escuro fechado. O Oxford Wine, que é lindo, 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 lindo. Um tom muito bonito. O Hot Pink. O Chic. O Perfect Red, que é um vermelho bem escuro e bem fechado. O Frozen Rose. Este, acho que é o último, que é o Knockout Pink. Troca. Que é este tom assim. Depois, eles lançaram Glosses. Eu, os glosses, não comprei todas as cores. Comprei mais ou menos um de cada gama. E na embalagem não diz as gamas de cada um, por isso eu não sei, não vos sei dizer. Comprei o Fuchsia Frenzy. Este é o Crystal Lilac. Strawberry Shine. O Fiery Red. Este é o Nude Muse. O Rich Raspberry. E, por fim, o meu favorito é o Plum Pretty. Aquilo é muito, muito pigmentado, este gloss. Ainda na onda de lábios. Eles lançaram... Acho que são todas... Estas... Cantinhas. Batom. São tipo o Shubby Stick da Clinique. Só que o Shubby Stick da Clinique são Bálsamos com cor hidratantes. E estes, para mim, são batons, porque eles são muito pigmentados. Este é o Risqué Rosé. Acabou de cair um. Eu fui tentar apanhar, mas já não consegui. Depois, o Car Free Coral. O Showstopper Pink. Estava ali a ver o tempo. O Notice Me Nude. Que é o Nude da coleção. O Ready For Me. E agora vou ali apanhar o que caiu. O que tinha caído... Fico aqui um bocadinho cheio de pó que eu fui ali para baixo da minha secretária. É o Fresh Fuchsia. Que é... Estão assim. Para terminar os lábios. Vou-vos mostrar os novos delineadores labiais deles. Ora, então... Eles agora chamam-se Ultra Glimmer Stick Lip Liner. Este é o Pink Cashmere. O True Red. O Deep Plum. Aqui é coxo. O Pink Bouquet. E por fim, o Simpli Spice. Então, do lábio, já estas foram as coisinhas que eles lançaram. Depois, eles lançaram dois lápis de olhos. Que são os Coal Eyeliner. Este é o Cobalt Blue. Que é assim. E depois, aqui na outra ponta, eles trazem uma borrachinha para esfumar. E o outro é o True Black. Eles reformularam também os quartetos. A embalagem por fora é igual, mas por dentro mudou. Este é o True Color Eyeshadow Quad. Na cor Glow Teal. Por dentro agora, eles são assim. Antes eram bolinhas rebondas. Se são bolas, tem que ser rebondas, não é? Depois, este é o Stone Top. Que é um dos meus favoritos. Eu ainda não os usei. Não sei se são pigmentados ou não. Por isso, não vos posso dizer. O Mood Muse. O Purple Ace. O Metal Eyes. Que eu adorei este tom aqui. É muito, muito giro. Meninas, vocês desculpem a luz. Eu esqueci de me dizer. Mas o dia lá fora está muito feio. Então, aqui estou na frente da janela. E não sei se vai ficar bom. Mas vai da maneira que ficar. Esta semana só tenho feito este mal vídeo de tempo. Eu deixo a sério. Voltando. Este é o Berry Love. O Urban Skyline. Que é o de tons pretos e prata. O Emerald Cut. Por fim. O Mocha Latte. Que é outro dos meus favoritos. Este traz dois tons mates. Aqui o 2 e o 4. Depois, eles reformularam também os duos. Agora, eles... A embalagem por fora, novamente, é igual. Mas por dentro também mudou. E agora são os True Color Eyeshadow Duo. Este é o Ocean Waves. Este tom de azul é mentir. Temos, em seguida, o Warm Cashmere. Que é o dos nudes. O Crushed Orchid. O Black Star. Que é preto, mate e branco. Para o Thiel Missing Teal Ants. O Grey Matters. E, por fim, o Teal Attitude. Este tom é mentira. Depois. Pela altura do Natal, eles costumam lançar sempre uma edição especial. A deste ano é a Diamond Sparkle. E vem com dois duos destes. Eu só comprei este para mim, porque o outro eu já tenho do ano passado. E este é o Violet Voltage. Que é um roxo escuro e um roxo mais claro. Desta coleção, vem também dois delineadores líquidos. Este é o Metallic Blue. Que é esta cor, assim, super gira. Eu já passei na mão e ele no olho tem que ter cuidado a passar, porque tem que passar uma camada, deixar secar bem e depois passar a outra. Ele só com uma camada não aparece muito bem e se passarem logo sem deixar secar, ele arrasta. Mas a cor é linda. E depois um Metallic Grey, que é um cinza escuro. E, ai não, ainda tem os vernices. Desta coleção, vem também vernices. Vêm este, as embalagens são tiras. Eles chamam, são da gama Nail Rear Pro, embora sejam da coleção de edição limitada. E este é o Stunning Cobalt. Que foi o meu tom favorito. O Absinthe. Eles são todos meio com Shimmer, meio por o lado, sei lá. O Mystic. E este é o Rave, eu acho. Porque não consigo ver muito bem aqui a etiqueta que está muito rapada. E para terminar esta coleção, vieram as Diamond Shimmer Face Pearls. Que vem assim nesta embalagem. E elas são assim. Ainda, coisinhas novas de Natal. Temos duas coisinhas com oito sombras, que são as 8 in 1 Eye Palette. Esta é a de Nudes. Que vem assim, com estes tons. Todos nudes. E depois temos a de Metallics. Que vem com tons diferentes. E bem cheiros. Este aqui é um cheiro. O primeiro também. Estes tons são muito chitos. Gosto também muito este aqui. São tons muito chitos. Continuando nas coisinhas novas de Natal. Três destes glosses assim, em forma de flor. Este é o Passion. Que é o avermelhado. O nude chama-se Inner Glow. Que é assim meio pêssego. E o rosa é o Rosette. Depois, com coleções ainda de Natal. Eles lançaram esta aqui. Que eu só comprei o Balsam de Lábios. Porque ela é igual à do ano passado. Só muda mesmo as embalagens. E eu gostei muito do Balsam de Lábios do ano passado. Então decidi comprar. É o Lip Balm with Vitamin A. É um Balsam de Labial com vitamina. Ele cheira muito bem. E ele é assim, tipo uma cera. E eu gostei muito do do ano passado. E este parece-me ser a mesma forma. E se for, eu vou gostar muito. São muito hidratantes. Depois lançaram vernizes. Que eles chamaram de Color Attract. Mas isto são vernizes magnéticos. Este aqui é o Magnetic Metal. E ele parece-me ser muito cheiro. Parece assim meio holográfico. Não sei se vocês o conseguem ver. E eu acho que este verniz vai ser muito cheiro. Depois temos o... Lavender Lure. Que é este tom assim. O Gold Rush. Este é o Fuchsia Force. Que também parece assim. Tem umas partículas meio holográficas. Parece ser muito chico. Depois este aqui é o... Spellbound Green. E por fim o azul é o Blue Attraction. Depois vieram também os... Imães. Que eles ainda estão aqui dentro das caixinhas. Um é assim em forma de... Fisquinhas. E o outro. Acho que é em forma de estrela. Ou assim. É este aqui. Agora vamos passar à Color Trend. Eles lançaram para este Natal. Lápis... Do Olhos Duo. Este é o Polished Bronze. Que são... É um tom tipo meio rato. Que eu não consigo abrir. Meio cinza meio rato. E depois um castanho. E lançaram também estes glosses. Assim em roll-on. São os... Glitter Lip Gloss. Este é o Ruby Reflection. Estes glosses têm cheirinhos muito bons. O Glamming Garnet. E este é o Amber Flush. Quatro delineadores. Este aqui é o Glitterati Grey. O verde é o Green Glam. Este azul é o Blue Bling. Também é muito cheiro. E este é o Purple Pose. Eles lançaram também vernizes. E eu só tenho aqui dois. Eles na realidade são três. Mas eu da primeira vez tentei gravar este vídeo. Deixei cair o óxão. E ele fecha-se. Em nada. Por isso eu não o tenho aqui para vos mostrar. Mas é um azul que eu vou recomprar. Porque o azul é lindíssimo. Este é o Amethyst Flash. Que é roxo com os glitters dourados. E o Pink Diamond. Ainda para unhas. Eles lançaram também estes potezinhos de glitter. Um é preto. O outro é prata. E o outro é branco. Nada assim. Eles ainda estão lacrados e tudo. Agora de lábios. Três bálsamos de lábios. Este é o Coral Shimmer. O Pink Diamond. E o Purple Sparkle. Estamos quase a terminar. Coisas da Avon que estava em 19 minutos. Depois. Sombras de olhos em stick. Este é o Pink Ruby. Que ele é mais avermelhado do que rosa. O Aquamarine. Que é lindo. O Purple Lapis. E o Cinzento. Que é o Silver Sensation. Ainda de maquilhagem. Veio este batonzinho. Que estava em falta das campanhas anteriores. Este é o Pink. Alguma coisa. Pink Envy. Acho eu. Que é de acabamento um bocadinho cintilante. Por fim. De maquilhagem. Tenho aqui para vos mostrar. Três sombras destas. Da gama Extra Lasting. Que também já foram reformuladas. E agora já não são bem assim. Esta é a Crushed Violet. Que é este tom assim. Arctic Breeze. E por fim. A Terracota. Que é castanha. Depois. Comprei dois artigos de bijuteria. Comprei este conjuntinho aqui. De brincos. Que traz vários. É mentira. Traz aqui cores mentiras. E comprei este. Esta garra. Isto não é um anel. Isto na realidade chama-se uma garra. Que eu achei muito gira. Não sei se vou usar. Porque isto é um bocado desconfortável. Mas é muito gira. Depois. Comprei um kit para cabelo. Que é o Hollywood Bun Kit. Eu já tenho um donut destes. Mas eu comprei por causa de outra coisa que vem aqui. E ele vem aqui com um donut. Um tent. Uma embalagem com ganchos. E vem aqui com esta espécie. Caiu alguma coisa para o chão. Esta espécie de tiara. Que é para. Aí vem também com um elástico. E vem com esta espécie de tiara. Que é para vocês porem a roda do. Do coque. E eu achei esta coisa muito cheira. E foi por isso que comprei. Agora sim. Para terminar mesmo. Vou vos mostrar os produtos. Os perfumes. Comprei este aqui. Que é daquela gama que eles têm para adolescentes. Que é o Kate's World. E é o Pretty Glamorous. Ele cheira muito, muito bem. Mas tal como todos. Esta gama, a duração no corpo. É melhor que os da Oriflame. Que eu tenho. Mas mesmo assim. Deixo um bocadinho a desejar. Depois. Este aqui. Que é o Ultra Sexy. Que ele é assim. E este cheira. Que é uma maravilha. Eu ainda não usei na pele. Porque é só mesmo cheirar aqui na embalagem. E na compra do perfume. Eles ofereciam aqui o. Creme Corporal. Que é um body soufflé. E isto cheira tão. Mas tão. Mas tão bem. A sério. E por fim. A última coisinha que comprei foi. Estas pérolas aqui. Da gama Truly Radiant. Que são. Cápsulas de vitamina C. Que eu já usei umas da Oriflame. E não gostei muito. Então estas como estavam baratinhas. Decide experimentar. Depois. Eles ofereceram esta amostra aqui. Do Instinct. Que é da Megan Fox. Que eu também já cheirei. E cheira muito bem. E veio ainda grátis. De oferta. Este lence. Assim como este padrão. De girafa. Que eu não sei se vou ficar com eu. Ou ou não. Por isso. Não o abri ainda. E pronto. Minhas foram estas as coisinhas. Que eu comprei da Avon. E neste vídeo. Vai ficar só. As coisas da Avon. Depois o resto. Eu mostro-vos. No outro segundo vídeo. Que é para isto não ficar. Muito longo. Porque isto já está. Longuíssimo. Se quiserem review. De alguma coisa. É só deixar aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever. Comentar. Avaliar. E visitar o blog. E é isso. Ninas. Tchau. Beijinhos.